Diz que pensa tanto em mim e tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tomando teus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Me diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o teu E eu não duvido não, e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o teu E eu não duvido não, e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o teu E eu não duvido não, e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos olhares me olhando e eu quero ser Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa E aí, o que é que a gente vai fazer?